Olá crianças, como estão? Eu estou animada demais para continuarmos construindo aprendizagens com o auxílio desse mundo, o mundo da imaginação, que é tão necessário na educação infantil. Ele possibilita resultados incríveis, mas para isso precisamos contar com todos, crianças, familiares e até mesmo com os outros colegas professores. Vamos lá, em frente, vem comigo! Saudações, queridos telespectadores, e ao iniciarmos uma nova programação, envolvidos no desejo de viver momentos incríveis, realizar descobertas fabulosas e viajar no mundo da poesia, iremos desbravar mundos diversos e realizar muitas aprendizagens. O poeta João Paulo Paz tem uma poesia chamada Convite, e irei recitá-la para vocês agora. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não, quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, como a água do rio, que é a água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? E com esse convite, e patrocinados pela livraria Bicho Esperto, a Rádio Bichodário orgulhosamente convida vocês a prestigiarem um espetáculo poético, com a poesia As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Olá, crianças! Vim aqui com uma missão muito especial. Vem cá, bem pertinho. Sim, vou contar para vocês. Preciso que todos abram o coração e ativem o botãozinho da imaginação, pois será muito especial. Todos estão convidados a participar deste espetáculo, cheio de luz, sombras, cores e arrimas. Agora é com vocês, a Borboletinha Maria Júlia. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas, são alegres e francas. Borboletas azuis, gostam muito de luz. As amarelinhas, são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó que escuridão. Vinícius de Moraes. E aí, queridos telespectadores, gostaram? Eu adoro poesia, borboletas e com essa luz toda, que incrível! Eu, por isso, convidei uma amiga, a Borboletalda das Artes e suas auxiliares do Reino dos Voos Leves, para mostrar para vocês um pouco mais deste espetáculo de cores e sensações. Então, é com vocês, meninas! Olá, meus queridos! Eu me chamo Borboletalda das Artes e hoje trouxe as minhas auxiliares fadas. Nós viemos do Reino dos Voos Leves para compartilhar com vocês como fazemos artes e ciências juntas. Cada uma das minhas ajudantes irão mostrar algumas artes que fizemos em nosso reino e sempre utilizando a ciência como comprovadora de fatos. Serão momentos incríveis de aprendizados. Tenho certeza que vocês são crianças curiosas, muito espertas e após cada descoberta, poderão debater o assunto aí, com a sua família, construindo esquemas mentais de organização do pensamento. Mas e aí? Ficou curioso? Então, vamos lá? Olá, amiguinhos! Eu vim aqui realizar uma explosão com vocês. Mas calma! A explosão é de cores e o resultado será incrível. Mas será que isso é mágica ou ciência? Vamos lá, então, para os materiais? E fique atento a todos os detalhes. Nós vamos utilizar leite, detergente líquido e corantes. E também um prato. Vamos pingar, colocar no prato o leite, pingar algumas cores do corante. Pode ser bem colorido. E por último, nós vamos colocar alguns pinguinhos do detergente líquido para começar a perceber a explosão de cores. Olhem que legal! E vale lembrar que não é mágica, e sim ciência! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para explorar uma experiência muito bacana. O nome dela é Erupção Colorida. O que será? Vamos ver os ingredientes que a gente irá precisar? Vamos lá! Você vai precisar de vinagre branco, de preferência, para parecer melhor a cor. Detergente, que você usa para lavar a louça da sua casa. Bicarbonato de sódio. dois copos transparentes, uma colher e corantes de diferentes cores para a nossa erupção ficar bem colorida. Vamos fazer agora? Vamos lá! A primeira coisa que você vai fazer é pegar o vinagre e colocar no copo. Eu vou colocar mais ou menos metade do copo de vinagre. Assim está bom. Agora eu vou colocar no outro. muito bem! Agora eu vou usar o detergente. Eu vou colocar um pouco de detergente em cada um dos copos. Eu vou pegar a colher e vou misturar um pouco este detergente com o vinagre para ele ir se misturando. Agora eu vou colocar o corante para dar a cor colorida da nossa erupção. Vou usar o corante laranja em um dos copos. E vou misturar. No outro copo eu vou utilizar o roxo. e vou misturar também. Muito bem! Agora eu vou utilizar o bicarbonato de sódio. E vamos ver a mágica que vai acontecer? eu vou pegar uma colher de bicarbonato de sódio. Olha só! Uau! Gente! E eu posso misturar se eu misturar um pouco ele transborda! acorda! Legal, galera! Legal, galera! Não acharam? Eu acho muito legal essa experiência. Por que acontece essa erupção? o bicarbonato de sódio o bicarbonato de sódio ocasiona uma reação química com o vinagre que faz gerar essas bolhas causando essa erupção parecida com um vulcão. O colorido vem do corante e o detergente ajuda a produzir esta espuma que sai do copo. legal, né, galerinha? Vocês gostaram? Eu adorei fazer essa experiência. Espero que vocês tenham gostado e queiram fazer aí na casa de vocês também. Certo? Até mais! Olá, galerinha! Hoje nós vamos fazer corisquiando. Isso mesmo! Corisquiando pela água. Para isso nós vamos precisar de papel toalha corante copos e água. É sempre um copo com água e um copo sem água. Então agora nós vamos fazer a cor dessa água. É só pingar o corante na água nos copos que tem água e ver a mágica acontecer. Enquanto essas cores se misturam nós vamos pegar o papel toalha tirar uma folha dele e dobrar ao meio. Faz a primeira dobra e depois uma segunda dobra. certo? Como nós temos cinco copos a cada dois copos nós vamos colocar um papel toalha. Então agora nós vamos precisar de mais. Dobro de novo ao meio e depois novamente ao meio e por último bem no meinho. Agora que as cores já se misturaram eu estou usando um palitinho de churrasco. Vocês podem usar uma colher ou um gravetinho para misturar bem essas cores. Depois de misturada a gente coloca esses papéis toalhas que a gente dobrou. um no vermelho um no amarelo vai no copo também que não tem nada e por último o copo azul. Agora a gente precisa esperar as cores andarem pelo papel. Elas já começaram. Então vamos esperar um pouquinho? Depois de alguns minutos olha a magia que aconteceu. As cores foram passando pelo papel e os copos que não tinham nada se encheu de água. O amarelo com o vermelho formou o laranja. O vermelho com o azul formou o roxo. Legal, né? Agora é a vez de vocês fazerem essa mistura de cores e fazerem as cores andarem aí na casinha de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Olá, galerinha! Ao experienciarmos diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas percebemos diversas formas que podemos nos expressar. seja por meio da poesia, da pintura, modelagem, da colagem, fotografia, música, teatro e dança, criamos formas de ser e estar no mundo à nossa volta. Com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos, criamos diferentes repertórios para interpretar as experiências que nós vivemos no nosso dia a dia. Assim, no programa de hoje, exploramos essas diferentes formas de perceber e de se expressar no mundo e com os objetos à nossa volta e com certeza despertamos a curiosidade de vocês. E o nosso desafio é que vocês tentem explorar com a ajuda de um familiar uma das experiências que nós vimos no programa de hoje. Um abraço apertado e nos vemos no próximo episódio. Tchau! 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 Tchau!